A Casa dos Parafusos trabalha com inúmeros itens de peças e componentes que fazem parte do seu dia a dia, em sua casa ou em sua empresa, em seu carro ou maquinário agrícola. Se você procura soluções em diversidade de produtos, Casa dos Parafusos, em Humoarama e em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Excelência em atender melhor.